Jesus vai até Simão Ele sabe quem é Simão Quem é esse moço? Sanguíneo Quem é esse moço? Impulsivo Quem é esse moço? Lá na frente é ele que vai cortar a orelha do soldado Jesus sabe quem é Simão E mesmo conhecendo Pedro Jesus decide escolhê-lo para o seu ministério Eu acho lindo isso aqui Porque mesmo Jesus sabendo dos defeitos que Simão tem Não impede de chamá-lo para o ministério com Cristo As limitações de Simão não impediram de ser chamado Eu acho isso lindo em Jesus Porque mesmo Jesus vendo os defeitos, os espinhos Jesus não deixou de escolher a vida de Simão Paulo orou três vezes para que o Senhor arrancasse o espinho O Senhor não tira o espinho Porém Deus disse para Paulo A minha graça te basta Porque quando eu revelo para ele os meus espinhos Ele me revela a graça Você não está aqui não Quando eu revelo para ele os meus espinhos Ele revela a graça Porque eu não pesco no meu próprio mérito Eu não vou pregar no meu próprio mérito Eu não vou cantar no meu próprio mérito Eu não vou tocar no meu próprio mérito Eu nem fico de pé porque eu tenho condições de estar É tudo porque a graça dele é a razão de eu não ser consumido É a graça Os meus espinhos não impediram de estar comigo A primeira vez que Deus se apresentou a Moisés Deus se apresenta diante de uma sarça ardente Um ex-pinheiro Ou seja Uma planta que tem espinhos Porque os teus espinhos não impedem Jesus de usar você Os teus espinhos não te afastam de Jesus Eu vou dizer uma coisa para você Quando Deus te chamou Ele não anulou a tua personalidade Não, vou repetir isso aqui Quando Deus te escolheu Ele não anula a sua personalidade Porque tem gente que acha que o fato de ser escolhido Que ele vai mudar a personalidade que tem Deus usa o fleumático Deus usa o colérico E Deus usa o sanguíneo A única diferença é que o sanguíneo Quando era do mundo Usava a coragem e a explosão para pecar Só que agora com Jesus Você usa para pregar Você usa para ir na favela Você usa para falar de Jesus para o mundo Você usa para expulsar demônio Eu estou dizendo para alguém que está sofrendo Por causa da tua personalidade E Jesus está dizendo Não fique com medo Eu vou potencializar a tua personalidade A única diferença É que você não vai usar ela mais xingando palavrão Você vai usar para expulsar demônio E para ministrar libertação na tua casa Ele escolhe o Simão Ele entra no barco E a primeira ordem de Jesus para Simão é essa Tira o barco da terra Eu vou usar a linguagem bíblica Afasta o barco da terra Olhe para cá, pelo amor de Deus Porque enquanto o barco estiver na terra Você vai estar preso às coisas da terra Enquanto o barco estiver na terra Você está preso aos recursos da terra Você está preso ao governo da terra Você está preso às coisas que acontecem na terra Aí a primeira ordem de Jesus é essa Afasta o barco da terra Você está muito dependente da terra Você está muito dependente do lugar Deixa Jesus tomar o comando do seu barco Deixa ele te levar para as águas Onde você não sabe como controlar Mas o importante não é controlar É deixar Jesus dominar o barco Afasta o barco da terra Porque enquanto o barco está próximo da terra Você acredita no teu dinheiro Você acredita nos seus recursos Você acredita na sua confiança Você acredita no teu trabalho Aí de repente Deus afasta o barco O chefe some As pessoas desaparecem Os recursos acabam A pessoa que te ajudava Sai da tua vida Você fica sozinho Para você entender Que quem vai sustentar você nessa crise Não é a terra É Jesus Afasta o barco da terra Existem momentos Que os relacionamentos da terra Vão tentar te impedir De você viver experiências profundas Alguns momentos Deus vai mandar você tirar o barco da terra Porque ele quer caminhar um tempo sozinho com você Porque enquanto o barco está na terra Você liga para a amiguinha Chama fulaninho E não conversa com Jesus Aí Deus vai lá e tira pessoas do teu caminho Para que você passe a ter um relacionamento mais profundo com ele E eu estou sendo profeta para alguém aqui nessa noite Não insista em trazer para a tua vida Alguém que Jesus decidiu tirar Deixa ele limpar Deixa ele limpar Deixa ele arrancar Deixa ele trabalhar nos teus relacionamentos Não, você não perdeu nada Você teve livramento do céu Ele está limpando Ele está lavando Ele está colocando novas amizades Por quê? Porque ele quer te dar experiências profundas É só você e ele Com a porta do quarto fechado Orando com ele de joelho Ouvindo o grito dele Sentindo a brisa entrando no quarto Sentindo a graça passar pela janela Não tem pai Não tem mãe Não tem amigo Não tem tio Mas tem o quarto homem da fornalha na tua casa Tem o homem das mãos furadas presente Existem amizades que estão impedindo você de viver o propósito Se afasta de gente que não tem compromisso com Deus Desde o momento que você começou a namorar com essa menina Você desviou Desde o momento que você começou a conhecer esse coleguinha Você parou de orar Se Deus não tira pessoas da tua vida Você mesmo se afasta delas Porque as más conversações corrompem os bons Tira o barco da terra Jesus está no barco Começa a pregar para quem está do lado de fora E ao mesmo tempo que ele prega para a multidão Ele prega para Simão Que está com ele aqui Ao lado dele Dentro do barco Jesus está no barco Ele prega para a multidão Que está do lado de fora E ao mesmo tempo ele está pregando para Simão Que está do lado de dentro Isso aqui é interessante Porque ao mesmo tempo que Jesus está ensinando quem está fora Jesus ensina quem está dentro Ao mesmo tempo que Jesus transmite algo para quem está fora Ele está tratando também com gente que está do lado de dentro Porque tudo que Jesus for fazer na sua vida Tudo que Jesus for fazer em pessoas que estão próximas de você Primeiro Ele faz em você Para depois Através de você Ele te ensina Ele te trata Ele te marca Te dá experiências Para depois aquilo que você passou a servir Para alcançar alguém que está próximo de você Ele usa as experiências que você viveu Para alcançar a multidão Porque Jesus não joga a conversa fora Ele está tratando com quem está fora Mas ele está tratando também com quem está dentro Porque tem gente que está no processo e está dizendo Eu estou sozinho Estou apanhando aqui Estou aprendendo com Jesus E Deus está dizendo para você Não está não Eu estou te dando uma experiência profunda Por quê? Porque aquilo que eu vou fazer em você Vai alcançar teu filho Vai alcançar teu pai Vai alcançar tua mãe Eu te marco Para depois alcançar as pessoas Que estão na tua casa Jesus acaba de pregar Ele dá uma outra ordem Vamos para o mar alto Lance a rede no mar Pergunte para mim por quê? Não Por que que Jesus está mandando Simão para o mar alto? No 3 você pergunte por quê? 1, 2, 3, vai Não, 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 não Com vontade 1, 2, 3, vai Porque experiências profundas não são vividas no raso Ah, você não está aqui não, está dormindo Experiências profundas não são vividas no raso Por que que Jesus está mandando você para o mar alto? Porque experiências profundas não são vividas na beira do raso Na beira da praia Experiências profundas são vividas em águas profundas No mar alto É Jesus querendo aumentar o teu nível É Jesus querendo te dar revelações maiores Pergunte para mim por quê? Porque peixe grande não fica no raso Tem peixes maiores lá em águas profundas Tem peixes maiores no mar alto Que já foram preparados para você Então você não tem que temer o que vai acontecer Você não tem que se desesperar em querer ver logo o resultado Até porque mais importante que o resultado É ter a companhia no meio do barco É ter o relacionamento com Jesus no meio do barco É andar com Jesus no meio dessa trajetória Ele quer aumentar o teu nível Sabe esse processo que você está vivendo? É ele aumentando o teu nível Sabe esse sofrimento que você está passando? É ele aumentando o teu nível Sabe esse problema com teu pai? É ele estar dizendo, vamos para o mar alto Sabe esse problema na saúde que você tem? É ele aumentando o teu nível Sabe fulano que passou quase pela morte mas não morreu? É ele aumentando o teu nível Não fique com medo de entrar no mar Por quê? Porque ele não te leva para o mar para te matar Ele te leva para o mar para te dar experiências Para aumentar o teu nível Você vai sentir o que nunca sentiu Vai receber o que nunca recebeu Vai glorificar como nunca glorificou Vai adorar como nunca adorou Vai ser crente como nunca foi Porque recebe quem tem juízo 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 Aquilo que os teus olhos não viram O que os seus ouvidos não ouviram O que não chegou ao teu coração É o que Deus tem preparado Alguém quer aumentar o nível aqui? Então abra a boca para adorar Aumenta o nível O problema é que a gente não conhece a cabeça de Deus Nós queremos intimidade com Deus Mas não queremos luta Aleluia Nós queremos intimidade com Deus Mas não queremos processo Nós queremos intimidade com Deus Mas não queremos dificuldades Nós queremos experimentar coisas novas Mas não queremos passar pelo sofrimento Uma vez eu estava orando para Deus E eu disse, Deus Por que que Para eu receber essa vitória E ter mais intimidade contigo Eu tenho que passar por sofrimento Por que que eu preciso chorar Por que que eu preciso sentir dor Por que que o Senhor não me entrega logo aquilo que eu quero Deus me respondeu com uma outra pergunta Deus disse para mim Quando todas as portas estavam abertas Você orou? Eu disse não Quando tudo estava bem na tua família, tudo saudável Você orou? Eu disse não Quando você estava com muito dinheiro na poupança Rendendo, crescendo, você orou? Eu disse não Quando todo mundo estava com saúde na tua casa Você orou? Eu disse não Ele disse para mim Pois é meu filho É porque ninguém cresce sem cômodo Eita Jesus, você não está aqui não Ninguém cresce sem cômodo Para que a lagarta Ela vire uma borboleta Ela não precisa de um milagre Sabe o que que ela precisa? Processo Existem processos que Deus está permitindo Para que você evolua espiritualmente Agora te prepara Quando você passar na rua daquela casa Vai cair demônio de longe Porque quando você aumenta o teu nível Aumenta a revelação Aumenta a intimidade Aumenta a graça Aumenta a glória Aumenta o poder Aumenta a autoridade Você não vai precisar imitar os outros Você não vai precisar de técnica humana Para fazer a coisa acontecer Porque quem tem vida de altar Não depende de luzes Nem de palco É só fechar o quarto da oração Que a glória desce na casa Ela é maragachuribicalabás Vamos para o mar alto Por que para o mar alto? Porque peixe grande Não fica no raso Aí o texto vai dizer Simão vai questionar Jesus Senhor, mestre Tendo trabalhado a noite inteira Nada apanhamos Olha para cá Simão Você acha que Jesus Entrou no teu barco de coincidência? Hã? Você acha que ele não sabia Como estava o teu barco? Simão Você acha que você está Surpreendendo Jesus? Contando as suas dores? Que você ficou a noite inteira Tentando apanhar peixe E nada deu certo? Ah, Simão Ele sabia como estava o teu coração Ele viu você lavando as redes Ele viu que você estava frustrado Ele viu cansaço dentro da tua alma Ah, Simão Se você soubesse Que antes que te formasse No ventre da tua mãe Ele já te conhecia, Simão Ele não entrou no teu barco Por coincidência Ele escolheu o teu barco Foi ele que veio de longe Te avistando Dizendo Eu vou visitar aquele homem Que está chorando Que está triste Porque não levou sustento para casa Eu vou visitar aquela mulher Que está frustrada Que passou a noite chorando Que nem conseguiu dormir direito Eu vou lá Ninguém está vendo ele lavar a rede Ninguém está vendo a dor Que ele está carregando Estão vendo o que ele está fazendo Mas não está vendo Como está a alma dele Mas eu vou na tua direção, Simão Por quê? Porque essa noite Não termina com choro Débio, faia Essa noite Não termina com lágrima Essa noite Não termina frustrada Eu vim dizer, Simão Para você Tu vai voltar para o mar Vai levar o mesmo barco Vai usar a mesma rede E o lugar onde você foi humilhado Vai viver o maior milagre Da tua vida Alguém pode dar um grito de glória Dentro dessa casa aqui? Mas, Senhor Eu passei a noite inteira lá O Senhor vai fazer eu voltar para lá? Eu estou humilhado Eu estou humilhada Sempre passando a mesma coisa Não vai dar certo Eu já tentei outras vezes Eu já fui outras vezes Eu já cansei Quantas vezes eu fui para o mar E não vi nada acontecer Mas a diferença É que aquela vez você foi para o mar Porque você quis ir para o mar Você foi para o mar pela sua vontade Lançou a rede na sua vontade Não deu certo Mas agora Você vai debaixo de uma palavra E é Jesus que está direcionando para voltar lá Volta O mesmo mar O mesmo barco O mesmo rede Por quê? Porque dessa vez Essa noite vai ser diferente Eu estou pregando para alguém Que está frustrado por causa do mar Eu estou pregando para alguém Que está frustrado por causa da rede Eu estou pregando para alguém Que está querendo desistir Por causa dos traumas Que viveu dentro do barco Deus manda lhe dizer Volta para aquele barco Lance a rede Porque dessa vez Você não vai sozinho Mas debaixo da palavra Do leão da tribo Deixo da... Tendo trabalhado a noite inteira Nada apanhamos Mas porque tu mandas Porque tu mandas Porque tu mandas Não, não Eu não quero ir Trabalhei a noite inteira Mas porque tu Mandas Eu lançarei A rede Perceba Está claro aqui a interpretação Simão não quer lançar a rede Ele só lança Porque ele está debaixo de obede Aí olha o que diz o texto Verso 6 E fazendo assim Colheram uma grande quantidade de peixe Na medida que ele decide Obedecer a voz do mestre Os peixes começam a se aproximar E entrar na rede Simão vai viver aqui A maior pescaria de todos os tempos Na vida dele Porque ele decidiu Obedecer a voz de Jesus Se ele ficasse pela vontade dele Não conseguiria nada Mas como ele decidiu Abrir mão da vontade Para agradar Jesus Ele vai viver Um grande Milagre Ele recebe o milagre Não pela sua técnica Irmão Olha o que o texto diz E colheram No 3 você grita colheram 1, 2, 3 Não, 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 não 1, 2, 3 Vai Pelo amor de Deus Olha pra cá Você já viu alguém colher peixe? Peixe se colhe? Não se colhe peixe Peixe se pesca Aleluia Só que eu fico arrepiado Quando eu leio isso Porque se o texto diz E pescaram Uma grande quantidade de peixe A expressão pescaram Ia dar mérito A Pedro Aleluia Só que o texto diz Escolheram Pra dizer Não é Simão Que está pescando O é colher Vem de plantação O que ele plantou? Obediência Quem planta obediência Acolhe Milagre Eu vim pregar Pra quem tem boca Pra dar glória Fica na obediência Caminha na obediência Planta obediência Que vai ter peixe Entrando dentro Da tua rede Quando eu semeio Obediência Eu vou colher o peixe Por que a palavra Está colheram? Pra mostrar que não é Pedro que está pescando Pra mostrar que não é O conhecimento de Pedro Pra mostrar que não é Autoridade de Pedro Pra mostrar que não é Sabedoria de Pedro Pra mostrar que não é Cultura de Pedro Pra mostrar que por mais Que ele conhece de mar Por mais que ele conhece De rede Por mais que ele conhece De pesca Por mais que ele entenda De vara Tem um que está dentro Da casa Que fez o mar Que fez a terra Que fez o mundo Fez o peixe Fez a terra Ele manda Desmanda E dá ordem Pro peixe Quando Simão Decide obedecer E fazendo assim E fazendo a Na medida que ele decide Obedecer O peixe Já vem se aproximando Na direção da rede Quando ele coloca No coração O desejo de obedecer Os peixes se aproximam Porque o texto é claro Não é Simão Que está pescando peixe É o peixe Que está pulando Na rede de Simão Aí eu vim entregar Uma profecia Aqui pra alguém E dizer Fica na obediência Que o peixe Vai na tua rede Que a bênção Vai visitar tua casa Que o milagre Vai chegar na tua vida Só quem recebe Faz aquele barulho Que o diabo Não gosta Alá Alá Maragaça Catuca Alguém com o ombro Com o cotovelo Perto de você E diga pra ele assim O peixe Vem na obediência Diz O peixe Vem na obediência Obedece que Deus Manda o peixe Obedece que Deus Manda o peixe Obedece que o peixe Olha o peixe O peixe está vindo aí O peixe está procurando A rede A rede quem? A rede que obedece O peixe está procurando Procurando o que? Procurando quem obedece O peixe está procurando Procurando quem? Quem está em obediência Quem está debaixo de retidão Você não precisa ficar bajulando Você não precisa ficar procurando teu chefe Você não precisa ficar puxando saco de gente Você não precisa ficar se rebaixando Se humilhando Você não precisa ficar ligando pros outros Tem agenda pra mim Me chama Me coloca pra pregar nessa igreja Não Fecha a porta do teu quarto E diz Jesus Vem aqui O que o que o que eu faço? Manda o peixe Fique em obediência Porque quem obedece O peixe vai atrás Fique em obediência Fique em obedece Fique em obedece Fique em obedece Fique em obedece